Fala galera, mais um eventinho corporativo, vamo que vamo E é isso ai ó, mais um eventinho corporativo, valeu Olha lá o projetor ali, e é desse jeitinho, vamo que vamo Tudo prontinho, tudo montado, mais uma correria DJ Vamo nessa, mais uma correria DJ Tudo pronto hein, vamo nessa hein A dica pra vocês ai ó, deixar o cartãozinho ai ó, tá vendo? Eu deixo dois em cada mesa, três em cada mesa, tá vendo a situação Aí ó, porque as vezes a pessoa tem vergonha de pegar ali o contato Apesar de que eu tenho ali no telão, tem no meu computador também ó Mas é sempre bom né, se deixar também o cartãozinho ai ó Cada mesa tem dois ai que eu deixei Às vezes eu deixo dois, três, é isso ai, vamo que vamo hein, continuando ai com ele Entrada agora, debutante, vamo que vamo Vamo de gospel hoje, 15 anos gospel Daqui a pouco eu abro a pista Galera jantando ai, vamo que vamo Galera jantando ai, como vocês podem ver ó Vamo nessa hein Galera curtindo ai, vamo que vamo hein Ó galerinha ai ó Finalizando a festa, acabando ai Pessoal curtindo ai ó, vamo nessa hein, vamo nessa hein, tem de anos gospel hein, vamo nessa Fala galera, maior do olímpico ai ó, tudo esquematizado, bandeira da nova Holanda ai, vocês podem ver, começa hein, olha ai A cuca aqui já sendo montada, cashbox, galera, tudo sendo preparado aqui pra hoje às 16 horas, quem quiser comprar ingresso e venda no local aqui tá no olímpico, então hoje às 16 horas começa ai a cuca versus cashbox ai, tudo sendo preparado ai, tudo sendo montado, beleza? Guardo vocês ai no olímpico ai, bar sendo montado Guardado, várias bandeiras ó, ai ó, várias bandeiras, nova Holanda ai presente, isso ai ó, a cuca passando som ai, cashbox ai também ligando os painéis, já passou o som também, vamo que vamo hein, às 16 horas hoje hein, ai ó, tudo sendo preparado, cashbox ai ó, vamo que vamo E aí, beleza? E aí, beleza? Coelido DJ, tô com inscrito aqui ó, no bairro, cashbox e a cuca, vamo ver se a gente consegue conversar aqui né, aí, fala ai Flavinho ó, Flavinho, cara nota 10, gente ó, merece o nosso apoio, merece o nosso live ó, nota 10 Valeu, valeu Flavinho ó, 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 valeu Aí, ó, Cashbox passando som aí, ó Olha a conca agora, 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 ó Ó, ó Vamos lá, assim! A fé é um estranho animado E foi o golpe de Lacanó Foi a bela confusão E a fé é que estabeleceu E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma das equipes mais fortes de janeiro aí, né? Como é que o nego fala a bosta? Aí, iluminação em cima das caixas, tá vendo? Olha lá, vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? O nego falou, não, não pode em cima das caixas, tá errado. Tomar no cu. Lembrando, ó, não é treliça, tá? A treliça é colocada em cima das caixas, tá vendo? Então, galerinha, baile terminado aí. Vou levar o projetor, vai embora daqui a pouquinho. A galera do Rio também tá indo embora. Bailão, vambora, até o próximo evento. O próximo evento já foi anunciado. É aniversário de cinco anos da... Aqui, da festa da antiga, né? Que a gente voltou com o Olímpico. O Olímpico tem muito mais que isso, 40 anos. É, mais de 40 anos, vou viar. E... de história, né? E é isso, galera. E... vai ser a Coisona e... E a... E a Espião. Você vai ver, Coisona e Espião. Tava tentando lembrar. Meu amigo Tojão lá, o parceirão Tojão. E o Tripa, né? Então, próximo baile, Coisona e Espião. Cinco anos, tá... Tá perto da antiga. Os caras tão desmontando aqui, dando barulho. É nóis. Até o próximo... Próximo baile, próximo evento. Vamos que vamos, tamo junto, hein?